Não olhe pra voz do cantor Não olhe pra voz do cantor Não olhe pra voz do cantor Hoje eu mando um anjo Para provar o quanto eu te amo Eu te mando um anjo E hoje eu mando um anjo Para provar o quanto eu te amo Eu te mando um anjo É um anjo do amor 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 Não pense que tudo acabou Porque eu já comecei Não pense em desistir Porque eu não vou deixar Não pense em pôr as mãos Porque eu vou terminar também Comece a entrar na comunhão Porque eu vou mandar um anjo te tocar Para poder provar que estou contigo em tudo Não vou te deixar jamais E hoje eu mando um anjo Para provar o quanto eu te amo Eu te mando um anjo E hoje eu mando um anjo Para provar um anjo Para provar o quanto eu te amo Eu te mando um anjo É um anjo do amor 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 É um anjo do amor